De alma para alma, Huberto Rolder, prepara-te para a vida. Disseste-me, alma amiga, que a grande tarefa da tua vida era preparar-te para a morte, que só desejavas uma boa morte e nada mais. Se pensaste às direitas, falaste às avessas, tu que tens saúde, inteligência, preparo, tu que vives a primavera da vida, tu que entras num mundo de braços abertos, tu que inicias a grande viagem, não deves falar em preparar-te para a morte, prepara-te para a vida. Se boa for tua vida, não será má tua morte. Não sabes que a morte é o corolário da vida? Ignoras que o morrer é o eco do viver? Como podia ser má tua morte, se boa foi tua vida? Receias a morte, qual negro fantasma? Por que hesitaria a fruta madura em desprender-se da haste? Por que se desprenderia com dor o que amadureceu com amor? Não te prepares para desapegar-te da árvore. Vive como deves e será espontâneo e natural o teu desapego. Não morras antes de viver. Não faças o segundo antes do primeiro. Não faças a causa depender do efeito. Não penses no sono noturno antes de entregar-te aos labores diurnos. Não chores o ocaso antes do sorriso da aurora. Enche de grandes tesouros a barquinha de tua vida e entra contente nas águas do porto. Semeia mãos cheias de áureos cereais e recolhe farta messe de fruto maduro. Carrega de flores a primavera da vida para que de frutos te carregue o outono da morte. Prepara-te para a morte, enriquecendo tua vida. A morte não faz o que a vida não fez. Colhe-te como és. A morte não retoca tua alma. Revela apenas o que a vida fotografou. Sombras e luzes, boas e más perspectivas. Revela às claras o que às escuras diziam imagens latentes. Eternamente serás o que em tempo a vida te fez. Prepara-te, pois, para a vida e a morte dirá o que foi a tua vida. Faze da vida uma sementeira do bem e será a morte uma colheita de felicidade. Liberta o espírito das algemas do ego e a morte te levará ao seio de Deus. A vida eterna ao amor imortal. Faze da vida uma sementeira do ego e a morteaker. Amém.